E aí? Fala aí! Nossa! Foi falta, né? Nervoso, o homem tá nervoso. Aqui não, queridão! Jota tá... Mas eu vou segurar aí, pode confiar. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Desafio das Finais no NBA 2K21. Pra essas finais entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, o time da NBA Brasil selecionou aí uma seleção, literalmente uma seleção, pra gente simular, competir, quem sabe até aí prever o resultado dessas finais. Logo, logo a gente vai apresentar o nosso time. Só convidado o monstro, só lenda. E, galera, vou explicar pra vocês mais ou menos como é que vai ser a dinâmica desse desafio. Esse é o nosso primeiro episódio. Todo jogo a gente vai ter uma simulação, então fiquem ligados na programação das finais. Então, pra esse primeiro episódio, vamos nos lutar nós quatro, eu e mais três convidados. Logo, logo vocês vão conhecê-los. Pra bater de frente aí com o Milwaukee Bucks, vamos ter o time mandante, vamos ser do Phoenix Suns. Cada um vai selecionar um jogador, uma posição, e vamos comandar ali esses jogadores e tentar aí bater de frente com o Yanis e companhia, né, galera? Então já vamos de cara logo, logo, apresentar essas feras, essas lendas. Nosso primeiro convidado parte desse time é o meu mano Gaules. Seja bem-vindo, meu mano Gaules. Vamos que vamos. Como é que tá aí a cidade pras finais? Salve, salve aí, Caio. Salve todo mundo aí que tá acompanhando. A cidade tá grande, velho. A cidade tá grande. Espero que ou a gente preveja ou a gente zique aí algum time, né? Esse é nosso papel. Exatamente. Nosso segundo convidado, já vamos chamar ele pro time. É o meu mano Jota Play. Chega que chega, meu mano. E aí? Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota. E vamos lá, cara. Final da NBA. Eu espero não zicar nenhum dos times, mas os dois que chegaram são queridinhos aí da torcida. E pra fechar esse timaço, galera, o meu mano Mupro. Chega que chega também, meu mano. Vamos que vamos. Vamos fechar esse squad e esse quarteto. E aí? Vamos fechar, mano. E aí? Prazerzão. Tá falando com vocês, galera que também tá assistindo. Hoje a gente tá aqui, ó. Phoenix. Então eu tô torcendo demais pro Gal tá torcendo pro Milwaukee Bucks nessa final, porque a gente já sabe da zica do Gal, né? É uma honra estar aqui com vocês. Acompanhe o Caio. Acompanhe o Gal. Acompanhe o Jota. Vai ser massa demais a gente fazer essa final aqui juntos. E algum palpite? Vai, vai, vai. Tô com a camisa do Suns. E vocês aí? Tem algum palpite? Como é que é? Eu tô torcendo pro Bucks aí para a sorte, né? Para a sua sorte aí. Sai zica! Vai zica! Meu grande irmão lindinho. Ele apadrinhou o Bucks aí. Eu vou torcer pra eles na final. Então vamos que vamos. Já podemos ir aí pra seleção. Já temos mais ou menos aí quem vai ser quem. Como é que vai ser esse time organizado aí? Primeira vez que tá todo mundo jogando junto, né? Bora! Ó, eu já vou... A gente já tava conversando aqui. Acho que eu vou de PG então pra tentar armar o jogo, tá ligado? A gente conversou mais ou menos... Cada um vai fazer a posição aqui e tudo mais. Vou de CP3 e ver se a gente consegue agora, através aí de mim, daquela criação de jogar que a gente sabe do Pony God, que é o CP3. É muita responsabilidade. Tem que tomar muito cuidado, mano. O Yannis é um cara brutal. Eu não sei quem que vai de center aí, de pivôzão. Como eu vou de center aqui, pode ser que eu passe um mau bocado, um veneno. Manda pra segurar aí, pode confiar. Bora! Vou avançar, hein? Partiu! Que fama, hein? Agora, o desafio maior meu é o meu aqui, pra tentar fazer esse jogo com zero turnovers, a la realmente CP3, tá ligado? Meu é o... De Booker. De Booker. É o Booker. E agora, o que vocês preferem? O Booker é monstro, hein, Gal? Vamos ver, vamos ver. Vou tentar não acabar com ele. Ai, ai. Ó, eu acho que eu vou de Michael Bridges porque o overall dele é um pouquinho maior, 83. É... Boa, fechou, fechou. Tá bom, vamos. Cara, vai ser jogaço, velho. Na moral, essa final... Cara, simplesmente não tem como prever o que vai acontecer, né, velho? Não tem. Porque são dois timaços, velho. Dois timaços. É muito interessante ver o... Porque o... Se não me engano, o Phoenix e o Miocchi se enfrentaram duas vezes na regular esse ano, né? Duas vitórias pro Phoenix, só que com, tipo, um, dois pontos na frente pro Phoenix, né? Cara... E os caras não conseguem parar o... Né, o... O gregão, né, velho? Então vai ser bem interessante. Pois é, e na maioria das vezes, quando tem uma final, a galera sempre fica de um lado, né? Ah, aqui são dois times queridos, cara. Dois times que... Dois times queridos. A galera gosta muito que chegaram, então não tem muita torcida. Vai ser um final muito bom pra mim. Eles são meio que... Os dois são underdogs, né? O Miocchi do lado... Exato. Um cara batendo de frente com o Brooklyn. Phoenix Suns logo de cara batendo de frente com o Lakers. Não deixa de ser aí um underdog. Não. Muito maneiro mesmo. Animal, velho, animal. Vamos lá, hein, galera. Ó... Vamos lá. Eu vou ter que marcar aqui... Nem matar na defesa aqui. Bora, bora, bora. Pô, eu vou tentar fazer a jogadinha, ô Jota. Você que tá aí do... Ah, deixa comigo. Vou tentar fazer a jogadinha. P de... Média distância aí, né? Já tá ligado no jump, velho. Aí, ó. É por medo. É com o homem, ó. É com o homem, ó. Dá calma, dá calma. Ó. Tem na esquerda o livrinho aí, ó. Olha lá, ó. Boca está ligado, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Hummm. Hummm. Peguei. Toma, toma. Deu fome, deu fome, deu fome. Boa. Que não, que não. Eu mandei lá, ó. Bridges. Hummm. Boa, boa, boa. Tentei dar um passe, calma. Vamos mobilizar. Vamos mobilizar, vamos mobilizar. Paredinha, paredinha. Ali, 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 ali. Ali, ali, ali. Ali. Tá bom, tá lá dentro? Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Mano, o Jota, imagina esse garrafão aqui, tapinha. É, não. E tava longe, né? Pensei que ele não ia conseguir acertar isso. É, é o computador que tá marcando o Yanke. Hummm. Nossa. Boa. Ai, 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 não consegui pegar o rebote. Ai, já era, ó. Ai, já era, ó. Hum, deixa ele vivo. De três. De três. Ai, tem que marcar, tem que marcar. Tem que lembrar de fazer essa cobertura aqui no Brook Lopes, hein. Ó, vou tentar achar o Gal. Ó, vou tentar... Peraí, tô... Aí, vou conseguir entrar agora. Lá atrás. Tá marcando muito, o computador tá marcando muito. Tá bem difícil, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tô aqui. Tranquilo. Ah, não vai dar pra pegar. Tá bom, calma. Vamos acalmar. Vamos acalmar. Bora, bora, vamos acalmar. A gente tá tentando acertar aqui a posição, né? Alô, torcida do Bucks. Tô fazendo meu papel aqui, hein. Ai, ai. Termino. Fechou o jogo, galera. Ó, vou tentar de três. Fechou o último. Vai. Hum! Ai, não peguei o rebote. Pô, arremesso já tô gelado? Que isso? Eles tão correndo... Gui me der. Ó, defesa. Hum, tá bom, tá bom. Pô, eles tão correndo demais no contra-ataque, hein. É... Tá ficando muito aberto, né? É que Milwaukee é um time que joga muito bem no contra-ataque, cara. Então tem que ficar ligado aí. Quando arremessar, já tem que voltar correndo pra evitar esse contra-ataque. Pô, já ultifiquei... Pra fazer história com o Phoenix. Já. Cuidado com esse jeirinho aí, mano. Ó, o Booker, hein. Pra infiltração, hein. Passei pro Jota. Amassa. Boa! É isso. É isso. Esse... Esse é o jogo que eu acho que o Eitan vai fazer muito também no... Na... Na vida real, né? Que é isso. Tá voando. Tá difícil pra ele. Tá. Garrafão. Meu Deus, o Chris Midlton também. Tem nada aqui. Nada. Nada. É nossa. É nossa. Fica aberto, fica aberto, Galiz. Abre lá, abre lá. Ó, ó. Ah, ele saiu. Calma. Espera para ele chegar. Espera para ele chegar. Espera, já passei... Ó, meio. Cara, como marca bem esse time do Milwaukee, velho. Ó, já ficou aqui no screen. Nice. Ai! Boa, Galvão! Falta! Boa! Falta! Amei. Sem pressão, hein. Sem pressão, né. Sem pressão, né. Sem pressão. Aqui não vai ter erro, não. Eita. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A primeira, a primeira. Só pra aquecer. Só pra aquecer. Calma, calma. Calma, calma. Tá lá. Tá lá, Galvão. É isso. Pra já abrir os trabalhos. Vambora. Tirar esse gelinho aqui do Gugu. Ó. Marcação tá difícil, ó. Meu papel vai ter que ser na defesa média. Cível é parede. Foi pro arremesso da média. Não cai. Boa bola. Boa, boa. Boa bola. Nem eu. Tem que acelerar e continuar. Nem eu. Galvão. Vai embora. Vai embora, Galvão. Nice. O arremesso daqui tá muito lento do CP3, né. Um pouquinho, né. Sentindo na... É, tipo... É, tipo... Então, ele tá um pouquinho, né. É. Eu não tô acostumado com o arremesso dele. Não, não, não. Vamos lá. Tem arremesso muito antes aqui pra mim. Boa bola. Gal, Gal. Ah! Ah! Internovo do CP3. Que isso. Os caras tão muito ligados. Então... Olha isso. Nossa! Aqui não, queridão. Tocasse, hein. Vai embora. Nice. Bola. Nice. Boa, boa, boa. Viramos, hein. Viramos, hein. Viramos, hein. Viramos, hein. Virada de Phoenix. Sensacional. Tá uma correria esse contra-ataque deles, cara. Ah, tá muito rápido. Fica ligado. Tô aqui, hein. Aqui não passa. Aqui não passa, hein. Aqui não passa. Vambora. Ó, ó. Bridges, Halley. Halley! Halley! Oi! Nice. Tava ligado. Isso, é isso, é isso. Eles vão correr. A gente vai correr em dobro. Vamos lá. É isso. Tomada no Yanis daqui, hein. Boa! Boa! Isso, então toma. 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 Aí é God, pô. Vamos lá. O jogo é nosso agora. Marcação em cima do Halley. O Halley não tá trabalhando aqui não, hein. Nada. Foi falar. Essa mão não cai. Não cai. Toma bem no jogo. Pode levar, Gal. Ó. Tô de olho, tô de olho. Fecha. Nice. Boa! Boa. Boa troca. Boa troca, beleza. Boa troca. Boa troca. Boa troca. Boa troca. Boa troca. Nada, nada. Não tá caindo, hein. Isso que é o problema ali de longe. Ó, lá de três, livrinho. É que visão de jogo, essa bola tem caído. Boa, boa туca isso aí, 10. Como diria o Caio? Não vai dar pros caras não, hein? Não vai dar pros caras não, hein? Roubei de novo. Quase, boa, boa, boa. Topps. O Jota tá... Uuuuh! O Rob chegou aí, hein? Olha o tempo, hein? Uma bola só, gente. Vou gastar o tempo aqui, então, hein? É, joga você aí, Jota. Pick and rollzinho. Jota, olha aí, olha aí. Vou pro Alley, hein, Jota. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Um, vai ter que chutar. Olha o Cotter. Ai... Mas tá bom, tá bom. Ficou muita gente ali, mas... Quase, sim, sim. Quase, sim, sim. O problema é que o Roblox foi bom, foi bom. Eu acho que vai ser meio assim o primeiro jogo. O Phoenix vai tentar dominar logo, né? Em casa? Tranquilo. Encostaram, hein, galera? Bora, Gal, bora, Gal. Pode ir pra cima, né? Olha o giro, tá na boa. É, tentei, mas não ia dar, não. Ia. Foi pro Miro, hein? Ponte God mesmo, hein? Hum, marcado. Hum, marcado. Peraí. Peraí, pô, rebote, rebote. Eita. Eita. Essa marcação é implacável. E antes pra três? E antes de três não faz. Não faz. Não faz. Boa. Tá atacando também, hein? Ele e o Brook Lopez. Tão nem pensando, tão pegando e atacando. Em cima tem? Cara, mas os caras tão me marcando aqui que eu não consigo ficar livre pra nada, velho. Pode vir, Jota, vamo lá. Douglas Queen? Quem ficou? Nice. Boa bola. Valeu, valeu, valeu. Olha o contra-ataque desses caras. Olha a correria, olha a correria. E tá aqui. Corners? Aí cai. Nossa senhora. Chegaram. É no time, é no time. Eles chegaram. É no time que pedir. Chegaram. Eles chegaram. Eles chegaram. Eles chegaram. Correria. Correria. É, os caras deram correria. Quando você pensa que eles estão acabados, eles estão na correria. A gente pode fazer alguma discussão, ó. Ó, eu acho que a gente tem que acertar. O que a gente tem que fazer ali é o estilo de jogada, tá ligado? Será que a gente tenta abrir pro corner sempre ou tenta fazer a infiltração pro alley? O que que dá pra gente fazer, tá ligado? Tem que tentar fazer o tempo. Eu acho que é melhor ficar os alas abertos e eu trabalhando com o pick and roll e com o Chris Polka. Eu acho que é mais fácil a gente pontuar. É, a bodeira do Bridges também cai. Vai ter que ser ele chamar. Eu vou chamar os pins. O Brick também cai. Tá, beleza. Vambora. Vambora. Não pode deixar eles animarem, cara. A gente deixou o Yanis entrar no jogo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tentou fazer. Corte. Com a bola. Ele é muito bom na defesa, então ele passa fácil. Levou pra casa. Ah, cara. Tá tranquilo. Jogo difícil, jogo difícil, jogo difícil. Ah, é aí, velho. Oi, Yanis. Não, aí, não. Empatado. Não. Peguei. Nossa. Que isso. Que isso. Que isso, cara. Pressão, pressão. É a pressão da torcida, ó. Pressão da torcida. Empatar, hein? Vai cair em virada. Essa não vai cair não, hein? Vai cair em virada, galera. Caiu. E caiu. Cara, o time tá todo gelado. Tá, detalhe. Mandei, mandei. Mandei. Ó, no meio. Ai, tá massa. É um anjo. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá bom, tá bom. Confio no meu jogo. Ai, nunca errou, Jota. Pelo amor de Deus. Caiu. Caiu, meu garoto. Não, não posso errar. Compate pra virada agora. A torcida tá contando comigo. Ah, eu chutei melhor e não caiu. Pega ele, pega ele, pega ele. Ai, que isso. Eu tentei ainda. Contornei, tá muito violento. Violento, velho. Temos que botar o dólar no jogo, hein? Fica aí um corner. Tá difícil. Legal. Uma boa, boa, boa passagem. Off-ballzinho. Que bola, que bola, Jota. Se ela vem aqui. Tá bom. Boa, boa. Tô no corner, tô no corner. Nada. Nada, nada. Nossa, nossa. Agora, contra-ateca, a gente tem que fazer o rápido gol a eles, velho. Tô de olho, tô de olho. Eles tão correndo muito na volta. Tô de olho na frente. Hoje é fome. Caraca, olha esse time. Muito, muito difícil, velho. Não se sentiu tão bom. Não se sentiu tão bom, tá? Não, muito defensivo esse time, cara. Olha o Jota. Calma, calma. Os caras tão numa muralha, velho. É, não vou poder ficar inventando muito com o Weeds aqui, não, cara. É difícil, mano. Os caras não me dão um sossego aqui, não, Jota. Ah, eu não consigo chegar também pra te proteger. Meioinho. É, é travado. É ele. É ele, homem. Sai daí. Ô, Jota, fica ligado, cara. Às vezes, você tava com o Middleton agora. Se tiver o Middleton, pede no post, cara. Joga de costas. Fica ligado também na deixeira. Nossa. 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 Abre, abre, abre. Deixa que eles for sozinhos, senão fica muita gente. Boa. Já fui. Boa, é isso? É isso? Aí, ó, aí, ó. Exatamente. Que isso, tá? Tem que dar falta. É isso, velho. Olha ele correndo. Olha ele isso. Ah, eu já sabia. Ah, beleza, beleza, beleza. Nossa, precisamos botar pro jogo. Tá duro demais. Pô, uma bola de três, hein? Vamos tentar arremessas. Uma bolinha de três, essa, velho. Pô, primeiro em que eu tô precisando ficar sozinho, velho. A gente tá ligado mesmo. Agora, hein? Já foi. Pelou-se. Que beleza, que beleza. É isso? Agressivo, agressivo. Tirou o gelinho do Chris Paul, hein? É isso. É isso que a gente precisava. O grupo não pode trazer a bola? Pressiona ele, Jota. Vamos, vamos, vamos. Virou o armador. Bora, 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 bora. Nada, nada, nada. Nada, nada. É isso, meu velho. Legal. Nossa, que isso? Que isso? Que isso, cara? Opa, esconder. Eu vou treinar. Boa. Bora, venda. Bora. Bora, venda. Beleza. Empatamos. Empatamos. Empatamos, pô. Empatamos, empatamos. Que, cara? Que isso? Aqui não vai ter jogo, não. Chris Miller, toma. Não vai ter jogo, não. Pode passar a bola. Não vai ter muito pressão sobre você. Ok. Tranquilo, tranquilo. Cara, sou muito rápido. Deixei de uma defesinha, velho. Não, o jogo tá bom, galera. Ó. Tá bom. Ai. Não, não, não. Você tá jogando sem barrinha? Sem barrinha, velho. O problema é que eu não sei o time do jump dele. Também gosto. Aí não. Não, não, não. Boa. Ó o tempo. Pode começar. Chutar, Gal. Boa, Gal. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Até o deficiente tá com o takeover agora, galera. Tá complicado. Os cara tão gostando do jogo. Boa, na cara dele aqui, ó. E vai jogar aqui com o pai? Pode ligar ele. Pode entrar. Pode deixar. Ela ajuda... Aqui não tem nada não. Não tem nada não. Não faz. Aí não cai, aí não cai. Não cabe não papai. Bora. Ó, manda aí. Ó, manda aí. Ai, ó. Nossa, nossa, nossa. Demais a bola. Que isso, cara? Ué, ele saiu com a bola? Pra mim, ele saiu aqui. Segue o jogo. Cadê o jogo? Cadê o review? Cadê o review? Ai, ai. Olha esse de Vincenzo. Nossa senhora. Meu boneco parece que tá... Olha. Eu vou difícil. Vamos dar pra cegar. Não, não o que eles querem ver. De novo. Joga com ele, joga com ele. Deu um brief sozinho, brief. Que boa, lutão. Ah, isso aí o cara conseguiu. Ah, que isso. Mas ainda deu um chute aberto. Nossa, o Yannis. Tranquilo. Leva lá dentro, hein, Jota. Fica ligado. Nossa, precisamos voltar agora, hein. Precisamos voltar, precisamos uma bolinha de três, hein. Tem uma bolinha. Eu acho que quem pode mandar bem aqui nas bolas de três é o... Opa. Difícil, hein. Olha o tempo, hein. Aí é o chute. Segura aí. Ah, tem que cair. Ah, que isso. Ele rolou, velho. Ah, mano. Ele vai lá dentro, hein. Que ideia. Ah, que isso, mano. Vai lá dentro de novo, cara. Tá bom. Ah, que isso. Ele pegou o próprio rebote. Galera... O problema de um tempo aqui... O único que tá ficando aberto sou eu. Se o treino é muito bom de bola de três, tá ligado? Eu vou tentar ficar mais aberto e tentar de três, velho. Mas eles estão ficando grudados. Tá complicado. Olha isso. Vamos tentar fazer... É, galera. Nossa senhora. Calma, calma. A gente tá perdendo o controle do jogo. Deixa eu fazer a screen pro Gal. Enquanto alguém faz a screen pro Chris Paul. Deixa eu tentar deixar o Gal sozinho. Então tá. Calma aí. Calma aí que eu vou me tirar aqui. Assim, ó. Assim, ó. Passou o Gal. Isso aí. Isso aí. Esse é o chute. Esse é o chute. Esse é o chute. Essa é a nossa bola. Essa é a nossa bola. É. Aqui não. Só encaixar a defesa de novo. Ah, mas é isso, velho. Fica, galera. Aí desgarrou. Aí desgarrou. Aí desgarrou. Que barro total. Cara, é que complica. Nossa. Ah, mano. Não dá nada certo, ô Lopes. Sai daí. É que tem dois gigantes lá dentro, cara. Se não é o Lopes, é o Giannis, cara. Pegando essa bola, velho. Boa. Boa. Boa, mano. Dá pra voltar. Dá pra voltar. Dá pra voltar. Precisamos contar um, gente. Tá nervoso, tá nervoso. Tá nervoso, tá nervoso. Tem tempo, galera. É o primeiro jogo que a gente tá nervoso. Parar de tomar cesta boba também. Aí, mano. Os trinzinho. Poxa. Tá complicado. Tá complicado, velho. Tá complicado, velho. Boa, Gal. Boa, Gal. Nossa senhora. Vou tentar. Tem muita gente dentro do garrafão, cara. É, vou ficar bem aberto. Fica na wing. Tenta ficar na wing. Tenta ficar na wing. Tenta ficar na wing pra ver, tá ligado? Mais na wing. É, rapaz. Vai ter que ser um milagre de Phoenix logo no jogo 1, hein. É. 16 pontos. Já pode mandar um milagre. Nossa senhora. O problema é que a gente tá 3 minutos sem pontuar, velho. Não, esse quarto aí foi... Boa, pelo dinheiro. Abre, abre, abre. Aqui, ó. Mandei. Ah, os caras chegam muito rápido, velho. Entrou em jota. Meu Deus. Nossa senhora. É louco. O cara deve estar com oito fios já, velho. Nossa senhora. Os caras roubam muita bola. Os caras roubam muita bola. Você tem que parar de tocar essa bola no meio. É muita interceptação, né, velho. É, sem resposta pro time de Milwaukee, cara. Vai ter que forçar essa bola aí mesmo. É, mas não tem como. O Lopes ali dentro, ele vai grudar tudo, velho. Vai grudar tudo. Se essa bola cair, família. Beleza. Ó, tem na frente, sozinho. A gente foi... Beleza. Beleza. É a reação que a gente precisava. A gente tem um tempo inteiro, mano. A gente tem um tempo inteiro, calma. A gente tem que parar no contra-ataque. É, tem que parar, tem que parar. Bora. Ó, vamos focar então na defesa e contra-ataque rápido, velho. Esse é o esquema, velho. Vai ter que ser. Vai ter que ser, vai ter que ser. Galera, quase 20 minutos. Pô, pô, dá pra trocar e colocar o Payne pra jogar também, aqui no lugar do Speed Street também, hein, cara. Descansinho. Dá, dá. Pode botar. É, dá um descanso pra ele. Tá gelado. É. Eu vou dar um descanso aqui também pro Aitor. Entrou? Ah, achei que sim entrar no backdoor. Tá bom. Tranquilo, tranquilo. Parede. Vou pro Miro, hein. Marcaram de novo. Ah, mano. Eles estão marcando em volta da bola. Hummm. Não, e a jogada foi boa, tá ligado? Depois a parede pra média, mano. Cheguei! Ah! Oh, oh, oh! Foi falta não. Foi nada, foi nada. Pegado. É, galera, vamos ter que tirar 20 pontos em 5 minutos. Vai dar, vai dar. Vai dar, eu confio, velho. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Eu vou abrir lá no outro corner, hein. Boa. Mandei, hein. Vou fazer uma parede pro galho aqui, ó. Vou fazer uma parede pra você, pera aí. Calma, tem tempo, tem tempo. Agora, Bridges. Tô passando. Olha isso, hein. É muito difícil, é muito difícil. Tá, olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Que abalo, que abalo, time. Abalo total. Ai, ai. Boa tempo. Essa caiu, hein. Ah! Quase. Quase. Um passe. Será que faltou a barra do mu? Será que faltou a barra do mu pra ele arremessar melhor, mano? Pois é. É que, cara, eu sou acostumado a jogar sem barra, tá ligado? É... É que eu não sei. Eu não sou mais do Bridges, galera. Tá complicado. É, então. Isso fica complicado. Porque eu não sei o arremesso do Cipitville é muito lento. Terei um pouquinho o item aqui pra ver se eu trago uma bolinha também. Boa. Ó, o problema é que eles estão marcando muito, tá ligado? Tão precisando fazer o drive, velho. Tá muito contestado. Corny? Ó, andei. Não dá, ele tá sempre na bola. Boa! 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 Vamos voltar, vamos voltar. Vai ser jogada. 20 pontos, só 20 pontos. Dá pra voltar. Só 20 pontos. Eles precisam só apertar a defesa. Tem como mudar a defesa? Botar uma pressão, talvez? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos deixar eles arremessarem também, não vai cair nada. Vamos. Boa. Beleza, beleza. Ó, mandei. Tô passando. Tô passando. Tô passando. Vamos embora. Foi uma reação que a gente precisava, pô. Começamos, começamos. Só não pode tomar cesta, hein, galera. Bora. Tô aqui, tô aqui. Ele vai lá dentro, ele vai lá dentro. Não vai, não vai. Não vai. Ai. Contestado ainda. Esse de Holiday é liso também. Ele joga muito, né, cara? Vou ficar aqui. Tem uma ameaça também. Tem uma ameaça também. Tem uma ameaça também. Boa bola. Tem uma ameaça. Tem uma ameaça. Que isso? Não faz falta isso, cara? Pera aí. Ah. Nossa. Tem uma ameaça. Tão correndo em outra velocidade. Tão correndo em outra velocidade. Tem uma hora, gente. Tá dando. É. Esse Bucks aí tem outro ritmo, cara. Tá. Aí saiu. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Passei. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Pulaço. O problema é que eu não sei qual que é o arremesso aqui também. Ele é... Acho que é o meio termo. Aí, ó. Aí. Foi, foi, foi. Bora. Galera, 19 pontos, hein? Três minutinhos. Vou buscar, velho. Bora, bora, bora. Mas tem que forçar um arremesso rápido dos caras, pra não gastar. Aí complica, né? Aí, ó. Aí, ó. Se ele passar, sem o Eiton ainda, complica demais. Essa é a bola. É uma besta. Vou voltar. Tem que voltar agora com o Graham. Com o Eiton. Que que foi isso, hein? Acho que a gente não tava esperando os clubes, não, cara. Eu não estava. Sem cliente. Sem cliente. Vai ter que jogar muito no segundo jogo, hein? Ó a bola, cara. É, vambora. Vambora, vambora. Tem... Alguns de vocês conseguem mudar o comando da defesa aí? O meu não tá indo. Não dá, não dá pra mudar, não. Tá tendo tomando aqui. Pressiona, né? Vamos roubar essa bola do Middleton também. Vamos roubar. Bora, pega ele. Nossa. Mas não erram. É, rapaziada. Temos que melhorar pro jogo 2. Porque ele levou um... Um sacode. Mas o Phoenix... Que bom que a gente não comanda o Phoenix na vida real, né? Pelo menos isso. Olha isso, velho. Ah, mano. Até tudo fácil. Lopes intercepta tudo. Que nem foi um passo pro Meitra, né? Foi um passo pra trás, né? Mano, eu tive nos caras tudo com take-over. Já é o segundo take-over do Divincenso já, pô. Pelo amor de Deus. Ó, coloquei agora o Penny. O Penny que vem vindo muito bem, tá ligado? Vai dar um gás legal aqui pro finalzinho, velho. Boa, 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 boa. Beleza, tem na frente. Boa, 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 boa. Ó, Gal, você, hein? Cuidado. Aí amassa, amassa ele, amassa ele. Boa, boa. Boa, boa, monstro. Carriu, carriu. Carriu, carriu. Que torcida aqui, cara? Beleza. Nunca se a diferença esteve tão... É tão baixa. A diferença nunca esteve tão baixa. Só 20. Ai, ai. Pressionar, pressiona ele, Crowdy. Ó, eles tão fazendo bloqueio off-ball pro... É, isso. Essa jogada que a gente tinha que fazer, né? Essa jogada. Tô rodando essa jogada, pô. Bloqueio off-ball. Ó, vamo tentar fazer uma então. Vamo fazer uma então, ó. Não, vamo fazer uma off-ball aqui pro... Tem que ser pro Booker. Tem que ser pro Booker. O Bridges não vai meter bosta. Ou então faz aqui, ó. Meio. Quer que eu passe nas costas? Vou passar nas costas. Pera aí. 6 segundos. Olha o tempo. Entrei. Olha só a defesa desses caras. Caiu. Ah, não! Pegado, mano. Não tem como, velho. Não tá dando, não tá dando. Pô, cara. Muita gente ali, cara. Eles precisam de uma outra estratégia pro segundo jogo, hein? Vamo ter que pensar bem meio. Vamo ter que pensar bem meio. Nada. Boa defesa, Jota. Vamo jogar. Boa, 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 boa. Vamo embora, Gal. Vamo embora, Gal. Você corre mais que ele. Vai embora. E tá igual, Gal. Tá igual, Gal. Meu Deus do céu. Nossa. Não conseguiu baixar, mano. Nosso terceiro, quarto, ele foi intenso, velho. A gente deve ter feito o quê? Dois pontos, quatro pontos. Por aí, velho. Perturba esse crowd. Alguém tem que vir na dobra. Boa, boa dobra, boa dobra. Ai! Tá bom, tá bom. Eu perdi os dois. Eu perdi os dois. Não faz nenhum não. Olha, pressiona a torcida gritando. A torcida já começa a deixar o ginásio, hein? É. A do ginásio meio vazio. Tá o trânsito, tá o trânsito. Vai pegar trânsito. Ai, cara. Ai, cara. Bora. Tentam pro Bridges aqui, ou... Vamos ver. Vamos ver, um off-ballzinho. Bora. Ele ficou preso. Bora. Ah, não dá, velho. Essa é a jogada. Essa é a jogada. Essa é a jogada. Não, os caras chegam muito, velho. Eles trocam muito rápido, né, velho. Deixando a arena, já vendeu. Posso ouvir as vaias. Olha aí, mano. Que beleza. Que bala esse blocão, hein. Que promessa pro jogo 2. Não, 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 desista não. Não tem que desistar mais. Vamos lá dobrar. Deixa o Anis, deixa o Anis, deixa o Anis. Vamos dobrar em todo mundo agora, vamos. Vamos. Ah, não dá, não dá. Vamos baixar o relógio. Ó, ó. Porra, velho. Porra, velho. Nossa, porra, mano. Total, velho. Não tem medo de falar, velho. Ai, cara. O Alex vem quente pro jogo 1, velho. É. Será que a gente desencou o Phoenix? Não, eu acho, eu acho que, cara, esse daqui faltou, foi importante pra gente, porque a gente começou agora a pegar entrosamento, daí a gente começou a entender como cada um joga. Eu nunca joguei, eu nunca joguei nesse modo de jogo com... Eu também não. Cada um tem jogador, é novidade pra mim. Pra mim também, pô. O Gal fez 7 pontos, o Mu fez 8. Kai fez 8 também, o Lu fez 9. É, a gente foi bem, só que a defesa é que... A gente não tava esperando a bala. A bala, hein? A bala, hein? A bala. A defesa é que foi a bala, a gente não esperava aquilo ali. Então é isso, pessoal. Esse aí foi o nosso primeiro episódio. Triste. Claro. Mas vamos fazer um bate-papo, o que vocês acharam desse começo aí. Vamos começar com você, Jota. Menina, o Eiton, como é que você achou aí? Eu acho que o professor entrou com a tática meio errada. A gente não conseguiu jogar no pick and roll ali, que era o nosso ponto forte. A gente não conseguiu proteger o Devin Booker. Pra ele arremessar, a gente precisa melhorar pro próximo jogo, né? Com certeza. Mu, qual a sua análise? Olha, eu sinto muito porque o maior número de treinamento foi meu, né? Tentei armar bastante, mas, cara, tava muita interceptação. Tá difícil infiltrar ali pra cima do Yannis, do Lopes. Os caras estavam pegando todas as bolas. Tão bem complicado, cara. Melhorar agora e ter a calma pra conseguir criar essa jogada que faltou realmente criação. Peço perdão aí pelo time, velho. Gaules. Cara, crítica eu acho que fica mais a torcida aí, né? Que foi deixando o ginásio no meio da partida aí. E isso daí... O jogador sentiu, né? É, sentiu. Isso aí desanima, né, cara? Desestabilizou aí a equipe. Então aí, ó, fica a crítica construtiva, a torcida aí pro jogo 2 acreditar até o fim, né, velho? Porque a gente tava fazendo nossa parte. Vamos ter que correr atrás, galera. Vamos ter que correr atrás, vamos ter que organizar realmente. A gente não fez nenhuma estratégia realmente. Tentamos arrumar uma estratégia no meio do jogo ali quando o pau já tava quebrando. Já esse time de Milwaukee entrou outro nível, galera. E o que vocês acham? Vocês acham que vão... Como é que vai ser esse jogo na vida real, vamos dizer assim? Alguma... Cara... Pro possível de jogar desse jeito aqui, só se ele jogasse sem um braço e uma perna. Porque, meu Deus do céu... Espero que não aconteça, não. Acho que vai ser um jogo bem mais pegado. Seria importante, acho que o Santos vencer esse primeiro jogo. Acho que em casa, no Arizona, vai ser pegar. Mas acho que o Santos sai com a vitória nesse jogo na vida real. Esse time do Milwaukee é muito rápido. Eles jogam muito bem no contra-ataque. Então, eles jogaram exatamente como é que eles jogam, cara. Aproveitando o erro do adversário, jogando no contra-ataque. Então, se o Phoenix jogar achando que vai controlar o jogo a qualquer momento, vai ser complicado esse primeiro jogo. Eu acho que o Bucks vai surpreender, porque aconteceu a saída da estrela deles aí, machucada nesses últimos jogos. Eu acho que o time descobriu que eles são muito mais do que um só jogador, né? Porque muita gente... Com certeza. Não é... Muita gente, às vezes, estava dando um valor ali para ele, que ele tem esse valor. Mas quando o time agora... Principalmente esses últimos dois jogos, né? Eu acho que eles cresceram demais como time. E isso daí vai... Eu acredito que pode fazer a diferença aí para a final. Importante mesmo. Eu também acho que vai ser... Vai ser uma final, assim, praticamente inédita. Não só pelas duas franquias que chegaram. Mas, realmente, pelo clima. Por serem, como a gente comentou aí no começo, dois underdogs, né? Acho que vai ser bem maneiro. E, com certeza, sem sombra de dúvidas, eu acho que o Phoenix Sanz vai fazer melhor do que a gente fez aqui com eles. Nesse primeiro episódio. Mas... A gente espera, né? E, galera, é isso aí. Brincadeiras à parte. Estão imperdíveis essas finais. Não fiquem... Não fiquem de fora do primeiro jogo. É... Que vai ser em Phoenix. Literalmente, como a gente fez aqui. Simulando. É... Mas, com certeza, vai ser um jogaço. Jogo 2. Episódio 2 logo, logo, tá aí também. Fiquem ligados na programação. Vamos, com certeza, fazer melhor do que fez hoje. É... Vamos agenitar o time. Ajudar as estratégias. Pegar uma química melhor aqui também. Nós quatro. É... E é isso, galera. Não fiquem de fora aí dessa novidade, cara. Que vai rolar. Até quando rolar. Se tiver jogo 7, a gente vai pro jogo 7 também. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Um abraço a vocês. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, cara. É... Fã demais de vocês. É... É um prazer estar podendo jogar com vocês. E quem sabe a gente aí no jogo 2 manda melhor, né? E é isso, galera. Fiquem com Deus. Valeu. Grande abraço. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau.